Fala comigo galera, beleza? Aqui é o Digão e vemos que nós voltaremos a jogar hoje o FIFA 23. Galera, hoje tem estreia do Lionel Messi, o Golt no nosso time galera. Contratamos o Messi a dois conteúdos atrás, na verdade, na última contratação foi o Leandro Trosser de hoje estreia o Lionel Messi no torneio pré-temporada contra o Borussia Mönchengladbach. A expectativa é enorme. Cara, é o Messi, né? É o Golt. Se você está aqui pela primeira vez, deixe o seu like e se inscreve no canal para fazer parte da nossa tropa se você já está aqui há mais tempo, se já está curtindo a série, deixe o seu like também para o nosso conteúdo alcançar outras pessoas e mais pessoas virem e conferirem aqui a nossa série que está ficando muito boa. O FIFA 23 é um game sensacional. Eu diria que é o melhor FIFA para mim até hoje. Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos ver a estreia do Lionel Messi contra o Borussia. Os uniformes são bem parecidos, então já vamos aproveitar para trocar os uniformes. Nós vamos jogar com o primeiro, eles que se virem com o segundo ou terceiro uniforme. Tá lá, Lionel Messi. Eles não estão na melhor forma, mas vão jogar somente um tempo, né? Não é o suficiente. A gente pode trocar no segundo tempo. O Messi está com mais três. Galera, o time está bom. O time está bom. O time está bom. Pode ficar melhor, mas o time está bom. Vamos lá. Quem sabe com a chegada do Felipe Coutinho, ou o Leroy Sané. Olha ele aí. Olha ele aí. Coutinho para jogar no meio campo. Eu prefiro o Leroy Sané, na ponta esquerda. O Sané joga demais. Joga muita bola. O Lozano é brabo também, mas vamos lá. Ah, Messi. Quase que ele guarda, galera. Vamos ver no replay. Ele dominou, já trouxe para a canhota e chapou. Ela subiu. Messi vai descendo. Tem opção. Agora, chapou. Guardou, galera. A estreia do Gouche. Aquele gol clássico do Messi, né? Gol do Messi. Golaço do Messi clássico. Estreia. E estreia. Gol clássico. Colocou na arrancada pela meiuca e bateu na gaveta. Primeiro gol do Messi. O primeiro de muitos, né? Eu confirmo. Placar 1 a 0. Capricha, meu filho. Uma bela, hein? Sozinho. Guardou. Não deu nem para o Randanovic pensar nesse lance. O cara bateu cruzado no cantinho. Um a um, galera. Viraram o jogo, galera. Viraram o jogo no finalzinho. O time está cansado. A verdade é essa. O time está cansado. Primeiro jogo amistoso. Foi só o Messi sair. E o time, o desempenho do time diminuiu. Perdemos o jogo, galera. Mas foi bom para analisar algumas coisas. O Lozano e o Lucas estão jogando pelo meio. Eles não devem fazer isso. Então tem que colocar lá para eles ficarem pela ponta. Vou corrigir isso agora. Porque estava acabando embolando ali o Lucas com o Messi no meio de campo. Então vamos lá em elenco. E já vamos gerenciar o time. Funções. Não. É instruções. Lozano. Cortar para o centro. Ficar nas laterais. É aqui. E o Lucas a mesma coisa. Ficar. Deslocamento livre. Ficar nas laterais. Chegar por trás. Aí o apoio ofensivo básico. Apoio defensivo básico. Muito bem. Agora sim. Vai ficar nas laterais. A gente vai ter mais opções para jogar pelas pontas. Vamos lá. Vamos para a próxima partida contra o Wolfsburg. Aqui nós já podemos fazer algumas mudanças no time. O Disseco já perdeu ali. O overall dele desceu para 81. O Disseco vai jogar. Dessa vez o... Cadê ele? O Giru. Vai na reserva. Vamos jogar com o Lozano. Lucas. E vamos ter a presença deles ali na reserva. Aqui a gente tem que trocar. Tem que botar o Adrian que é o nosso goleiro reserva. Muito bem. Vamos lá. Vamos para o jogo segunda partida do Messi, galera. Vamos lá. Primeiro jogo não foi muito bom. Vamos lá. Wolfsburg. Nem a entrada do time esteve. Vamos lá. Vamos para a partida. Todo mundo de olho. É um ótimo lateral. Eu imagino que o time já vai perceber a qualidade que ele tem tanto lá na frente quanto defendendo. Nesse primeiro jogo. Achei que aí vai um mercado... Que bolão do Messi. Faz, Lucas. Faz, Lucas. Faz o teu. Primeira assistência do Messi, galera. Que passe. Que passe do Messi. Messi dominou. Tirou do zagueirão. O Lucas passou. Aí ele deixou na cara do gol. Aí o Lucas, naquela jogada característica de levar para bater cruzado. 1x0 estamos na frente. 1x0 estamos na frente. 1x0 estamos na frente. Mas foi só elogiar. A língua é o chicote da bunda. Eles já perderam a bola. Que bolão. Que bolão. Messi passou para o Disseco sozinho. Segunda assistência do Messi, galera. E o Disseco, que é um length player. Length player. O cara que tem a passada larga, galera. Pode ser alto. Pode parecer lento. Mas se for length, tem a passada larga e a re-referme. Parece que é rápido demais. O Disseco bateu cruzado. E a finalização de estilo. 2x0. Nessa partida nós estamos mais confortáveis. Golaço. Trouxe para a canhota. Trouxe para a canhota dentro da área. Cruzamento. Dominou. Trouxe para a canhota. E a chapada. O Randanovic só olhou. 2x1, galera. Boa. Agora, Giroud. Faz o teu. Goleirão. Agora o Morato faz. Assim ele tem que fazer. Não é possível. Entregada do goleirão a gol do Morata, galera. O Giroud teve a chance. O goleirão foi tocar no zagueirão. Aí o Morata, dessa vez, ele não perdeu. Sim. Bolão. Alonso sozinho. Aquela chapada. Aí ele guarda. O Alonso, que veio jogar no meio tempo, no meio de campo, no segundo tempo, fez um gol Comparar o passe do Morata. O Morata protegeu muito bem. Ele chegou. E aí deu aquela chapada. E guardou, galera. 4x1. Vencemos, galera. 4x1. Boas participações do Messi. O Morata entrou no segundo tempo. Entrou muito bem. Deu duas assistências e fez um gol. Vencemos por 4x1. E agora nós vamos voltar ao mercado, porque nós precisamos fazer ainda algumas contratações. Eu acho que o time está precisando de um pouco mais de velocidade. Então vamos procurar por esses jogadores. E nós ficamos por aqui com essa gameplay. Se você curtiu, deixa o seu like. Aproveita para se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E eu te vejo no próximo conteúdo. Aproveita para se inscrever no canal.